Black City Black City É pra tocar no faredão Oh, I love you and I hate you at the same time You've been dying to the poison from the same time Oh, I love you and I hate you at the same time Bota na pração aí, papai Oh, I hate you, hey, papai Oh, I hate you, hey, papai Oh, I hate you, papai Vai, ó Cheia de maldade, tá na intenção Temo suas amigas, vai levar catucadão E hoje eu tô marrento, vou churar de calma Cuida aí, novinha, joga essa rabo pro alto Cheia de maldade, tá na intenção Temo suas amigas, vai levar catucadão Hoje eu tô marrento, vou churar de calma Cuida aí, novinha, joga essa rabo pro alto Pizeram cariri, mora no casamento e tamo junto em Pizeram clã da China e ó Cheia de maldade, toma intenção Temos suas amigas, vai levar catucadão Hoje eu tô na renta, postura de calma Cuida aí novinha, joga essa água pro lado Cheia de maldade, toma intenção Temos suas amigas, vai levar catucadão Hoje eu tô na renta, postura de calma Cuida aí novinha, joga essa água pro lado Pizeram clã da China e ó Que me dá tudo, pois eu comecei, boy Pizeram clã da China e ó 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 Black CDs Black CDs Swing não além, não tem? Chá! Isso é o 21 Ferreira, pra tocar em todos os paredões Olha que o chapadão de drela olhou pra mim Depois de algumas doses eu já tava era fim Peguei ela no beco, botei bem gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do Vitor Vem, morenice, a desfazer a morena aqui Vem, morenice, a desfazer a morena aqui 15 minuto, eu disse 5 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 minuto, eu disse 6 minuto, eu disse 5 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 minuto, eu disse 6 minuto, eu disse 5 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 minuto ele vem, eu disse 5 minuto, 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 eu disse 6 minuto, eu disse 5 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 minuto Na pegada do vitinho, que! Vem com une-ne-nesre, se faz li a morena que Vem com une-ne-nesre, se faz ela morena que 15 minutos, de cita, faço você se iludir Vem com une-ne-ne-nesre, se faz ela morena que 15 minutos, de cita, faço você se iludir Vem com une-ne-nesre, se faz ela morena que É na pegada do ferreira Olha que o chapadão de trela olhou pra mim Depois de algumas doses eu já tava era afim Peguei ela no beco, botei bem gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do vintinho quem? Vinte morenins satisfazia, morenins Vinte morenins satisfazia, morenins Fique de minuto, descida, faço você se iludir Vinte morenins satisfazia, morenins Fique de minuto, descida, fazia, morenins Fique de minuto, descida, fazia, morenins Suíngua, balança e vai Vinte morenins satisfazia, morenins Falei pra não se apegar, mas tu gostou de mim Não sei o que eu faço, minha pegada é assim Depois de alguns minutos, botando gostosinho Ela tá apaixonada na pegada do vintinho quem? Vinte morenins satisfazia, morenins Fique de minuto, descida, fazia, 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 morenins Esse é o Vitinho Ferreira Não tem? Black CDs Black CDs Vai pra tocar no paredão Laga na pressão aí, ó E a cantor Mais uma da nossa papai Ela viaja nos maloca Vicia de bota-bota Pé até porra na polícia Que ela gosta misturado de tesão Muito louco de prazer Fala aí, safada, polícia Ela viaja nos maloca Vicia de bota-bota Pé até porra na polícia Que ela gosta misturado de tesão Muito louco de prazer Fala aí, safada, polícia Que vai querer Então me empurra, me empurra Bota tudo em mim De quatro eu adoro Gosto mesmo de ladinho Então me empurra, me empurra Bota tudo em mim De quatro eu adoro Gosto mesmo de ladinho Então bota, bota Bota tudo em mim Vai me bota, bota Eu gosto é assim Então bota, bota Bota tudo em mim Vai me bota, bota Eu gosto é assim Ela viaja no mar a cabecinha Vai me bota, bota, bota Pé até porra 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 Muito louco de prazer Fala aí, safada, polícia Fala aí, safada, polícia Ela viaja nos maloca Vicia de bota Pé até porra na polícia Só que ela, ela está Bota, bota, bota Só que ela, ela está absurrado de tesão Muito louco de fazer Fala aí, safada, polícia Que vai querer Então me empurra, me empurra Bota tudo em mim De quatro eu adoro Gosto mesmo de ladinho Então me empurra, me empurra Bota tudo em mim De quatro eu adoro Gosto mesmo de ladinho Então me bota, bota Bota tudo em mim Vai me bota, bota Eu gosto é assim Então me bota, bota Bota tudo em mim Vai me bota, bota Eu gosto é assim É pra bater no paredão Black Cities Black Cities Cê tá em mim É isto Cê tá aqui, né? Blocão cantou Repertório novo Pra bater no paredão Toda, toda padricinha Com seu vestidinho rosa Botou silicone E agora tá mais gostosa Babe, safadinha Ela senta e rebola Vem, barbizinha Se envolver com minha tropa Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem fazendo a casena Suave sem safada Não parece eu nem tkea Joga a bunda pra troca Esse títio rosa Joga a bunda pra troca Só tem barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Da vizinha vem fazendo aquela cena Sua desce safada não aparecendo em cinema Vem da vizinha, vem fazendo aquela cena Vem da vizinha Beluga lindo estourou, alô calô Tudo aqui o lindo com horro a minha dona A nega por nos barros estourou Toda a babizinha com seu vestido de rosa Botou silicone e agora tá mais gostosa Babi safadinha, ela senta e rebola Vem babizinha, seu rosto de centro Babizinha, gente, bebê vem Vem babizinha, vem fazendo a cancena Sua defesa safada, não apareceu, vem se tema Babi ela rebola, fez a peixe de novo Só para a garma pra troca Pega uma bata troca Pega uma bata troca, só para tremba E a alba, tem que ser triste de rosa Pega uma bata troca, só para tremba Vem babizinha, vem Vem babizinha Vem, 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 vem Babizinha, vem, vem Babizinha, vem fazer a minha bata troca Vem fazer minha bata troca Fiz o homem sem safada, não pareceu, não entende, man Comprar a triví do esterol, bota pra tocar Vai coçar, jejei disso Já sabe quem é, né? Black CTS Black CTS Black CTS Para o status de vaquejada Isso é o Vitinho Feira Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema E não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem E nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Aonde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Iaiaiaiaii É na pegada do Fira Se você quiser eu vou te dar o amor Desce de cinema E não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem E nessa nossa estrada solteira Belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Ai 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 Swing não além Não tem Flexidez Essa aqui você dedica aquele seu ex-amor Que você nunca esqueceu E a gente já não tá mais juntos Acabou, acabaria em tudo E mais não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama E quando eu bebo dá vontade Alô, meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E alô, meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha por favor E dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela decidinha por favor E dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô, meu ex-amor E a gente já não tá mais juntos Acabou, acabo Acabou, acabaria em tudo E mais não é É, porque eu já te esqueci Porque eu não sinto saudade da sua cama E quando eu bebo E quando eu bebo dá vontade Alô, meu ex-amor Já te superei Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha por favor E dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela subidinha por favor E dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Bora, meu compadre Pedro Soares Tamo junto, viu, nega? Black CTS Black CTS Forró de front, tira um pouquinho Bora, Juliana Deixa comigo Olha que a nega gemia A nega afunga Viu o suor comendo Sou de a nega pedindo Olha que a nega gemia A nega afunga Viu o suor comendo Sou de a nega pedindo É muita pressão No rabo da nega Julio Viola Olha o sucesso Forró de front, tira um monte de forró Olha que eu tava no forró Chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim E começou a me falar Tu tem a cara de sonsola Sabia o que é forró Vou ver se tu é bom Ou se não tu faz dança só Olha que eu tava no forró Chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim E começou a me falar Olha tu tem cara de forró E são sonsola sabe o que é forró Vou ver se tu é bom Se tu não for vai dançar só Chama meu batera Vitarrista contra baixo Que abriga o safoneiro Pra fazer o swingado e o cantor E pode soltar o gogó Vou ensinar a nega Como se dança forró Olha que a nega gemia A nega funga vir o suor comendo soltinha A nega pedindo água Juntou forró Juntou forró de fruta e o vaqueiro Juntou forró E o vaqueiro Só podia dar isso E é sucesso Deixa comigo Léo Mordi Que o roubo Tá pressa No rato da nega Chama meu vaqueiro A guitarra Que abrigo contra baixo Que abriga o safoneiro Pra fazer o swingado e o cantor E pode soltar o gogó Que eu vou ensinar a nega Como se dança forró Olha que a nega gemia A nega funga vir o suor comendo soltinha A nega pedindo água Olha que a nega gemia A nega funga vir o suor comendo soltinha A nega pedindo água Olha que a nega gemia Olha que a nega funga vir o suor comendo soltinha A nega Olha que a nega gemia A nega funga vir o suor comendo soltinha A nega pedindo água Valeu meu amigo Léo Mordi Forró de fronte Essa daqui vai ser sucesso no Brasil Tome Obrigado meu vaqueiro Boniforró Júlio Viana Tamo junto Epiforso pro Brasil Aqui a nega gemia Meu raqueiro Júlio Viana Black CDs Black CDs Joga na praça lá e papai Minha teto Tem que respeitar O meu garçinho O meu garçinho O teto todo espelhado Já indica sacanagem Ainda o quente tá no pão Já indica do Cesar Joga no chão Já indica do O que o chão Eu fico de quatro Joga no chão O joga no chão O meu garçinho O meu garçinho Vou te fudendo gostosinho Dando tapa na sua bunda Vou te olhando na tua cara Vai 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 me machuca Vai. Eu machuca E eu machuca Vai vai pra pé Eu fico de quatro Joga no chão O jogador de soca, pô, posta, paga, bota, me deixa de chotar Tico de quadro, o jogador de dentro, fico de lado O jogador de soca, pô, posta, paga, bota, me deixa de chotar Outra pra tocar! Jota, M, R, estourou! Bora, Matheusinho! Bora, nós, Júlio, tamo junto, hein? Bora do hit aí, ó! Black City, Black City, Black City, O tempo todo espelhado já indica sacanagem Já indroquei, tá no ponto, já indica sucessão Tico de quadro, o jogador de soca, pô, posta, paga, bota, me deixa de chotar Tico de quadro, o jogador de soca, pô, posta, paga, bota, me deixa de chotar Vou te fudendo gostosinho, dando topa na segunda Vou te olhando na tua cara, que sempre cagou a ajuda Vai, vai, não machuca Vai, não machuca, pinta, chuva Vai, toca, 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 essa peste Tico de quadro, o jogador de soca, pô, posta, paga, bota, me deixa de chotar Tico de quadro, o jogador de soca, pô, posta, paga, bota, me deixa de chotar Em estado pisando Piseiro do momento estourou papai St. Clair, CD estamos juntos, hein Alô, Gustavo, Jair e Calçado estamos juntos, hein E aí, Fone Black CDs É pra tocar no paredão Eu digo assim, ó Não me dá um bebida por estande Me satisfaz com o tom da tanque E o que? Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Alô master drive, o pendrive dos artistas Alô Anderson tem que respeitar Alô seclessedês Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Pronta pra não parar Alô, viz C10 Alô, picape do galego, chama Alô, bugi do cavaco, pra lagona estourar Alô, Rodrigo, tá de preta? Para o meu blogueiro morar Alô, calvo e silva, papai É botadão, só brota aqui na sacanagem Que vai ter maconha, bebida, malinha Se tu gosta de fuder, pra bem na base Chegou travada de uísque, álcool já subiu pra mente Na vibe ela se garante Ela é diferente, novinha bonita Mas ela quer fuder com a minha vi, novinha bonita Mas ela quer fuder Tem cara de quem não presta, conheço pelo ser blanco Tem cara de quem não presta, mas a bunda é vizinha Ela não presta rir, vou ter que te ver Ela não presta rir, vou ter que te falar Só presta pra sentar, só presta pra chutar Só presta pra sentar, então Ela não presta, não, não, vou ter que te falar Ela não presta, não, não, vou ter que te falar Só presta pra sentar, não presta pra sentar Só presta pra sentar, não presta pra sentar Leandro Dudão Bota perdão Ela é diferente, a vinha bonita Mas ela quer foder com a minha Vino a vinha bonita Mas ela quer foder Tem cara de quem não presta Conheço pelo ser Tem cara de quem não presta Mas eu vou dar viciante Eu não presta, eu não presta Ela não presta, eu não presta Ela não presta, eu não presta Ela não presta, eu não presta Alô, virada, as ações, tamo junto Tô falando que os vídeos estão Alô, vamos nas entregas Blacksidez Blacksidez Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira De quarto na tua cama É só pra bater Ela vem brotando a barra Cheia de maldade E mal intencionada Hoje vai rolar sacanagem Hoje vai rolar sacanagem Eu já na intenção Me fudei a noite inteira Vou botar Só pra bater Eu vou na minha boceta Só pra bater Eu tô cheia de maldade Eu vou entrar na brincadeira De quarto na tua cama É só pra bater Queria esconderar, sopar, segurar, segurar, segurar Vai, 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 vai Oficina de casa é muito bonito, bota aí que bora no mês E a fome é, tem que receita, papai Black City Black City Ela vem brotando a paz, chega de maldade Mal intencionais, hoje vai rolar, sacanagem Veja na intenção, me fudei a noite inteira, vou botar Vou socar nessa nova e essa empera Ela vem brotando a paz, chega de maldade Mal intencionais, hoje vai rolar, sacanagem Veja na intenção, me fudei a noite inteira, vou botar Eu tô cheia de maldade, botei na base pra treta Sei que eu tô tá na intenção, me fudei a noite inteira Bota, soca, tudo na minha buceta Bota, soca, tudo na minha buceta Eu sei que tu tá cheirando, eu vou entrar na bichadeira De quarto na tua cama, é só vá pra noite inteira Bota, soca, tudo na minha buceta Bota, soca, tudo na minha buceta Paredão, burro, suído, tamo junto, hein Bota, soca, tudo na minha buceta Paredão, burro, suído, tamo junto, hein E tem que ressaltar Eita, caralho E golfe, pegação E estourou Black CDs Black CDs Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando né Dói, ela me vê que ela já vem de pé na pé Vem cá, pra me dar Vai tá acessando seu mundo Pimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando né Só ela me vê que ela já vem de pé na pé na pé na pé na pé na minha Ei! Chama, chama! Ela gosta de bandido De glock na cintura Eu sou aventureiro Ela gosta da aventura No toque do robozão, com menorzinho de fuga Eu vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Com a loura na garupa, com a morena na garupa Eu vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Já sabe quem é, né? Leitão cantou, chama na pressão GSP, a gente estourou Ela gosta de bandido, eu sou aventureiro Ela gosta da aventura, do toque do robozão Com menorzinho de fuga, eu vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Com a loura na garupa, com a loura na garupa Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Vem a loura pra me dar, tá sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela tem brinca, ela já vem ficando aberta Vem cá, pra me dar, tá sem se emocionar Vem a loura devagar, pra tu não se machucar Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Black Cities Black Cities Black Cities Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa putaria na frente do paredão Chamei a do maduto, e mais de rapariga Hoje eu vou me embriagar, e fazer loucurinha Com cinco contos no pico Ai No outro dia, celular descarregado Em casa sem energia O dinheiro do aluguel deixei na pega da esquina O dinheiro que eu to devendo, outros que eu to luxando Vem que eu queria ser, o que eles to falando Eu vivo na redoada, vivo a vida de solteiro Quem quiser me procurar Tô no meio do diva Ai Isso é maguinho Black Cities Black Cities E eu sou o mestre do mar É do matuto Avisa que eu cheguei Vem ver aí Chame-se é tão maravilhadinho É pra tocar no paredão Isso é uma banda Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa putaria na frente do paredão Chamei o mago véi, e mais de rapariga Hoje eu vou embriagar E fazer loucurinha Com cinco contos no pico Eu sou muito erguia Passa a noite, irmã dele Só volto no outro dia Celular descarregado Em casa sem energia O dinheiro do aluguel deixei na pega da esquina O dinheiro que eu to devendo, outros que eu to luxando Vem que eu queria ser, o que eles to falando Viva a revolada, viva a vida de solteiro E quem for me procurar, tô no meio do piseiro Pau, meu filho E quem descansa, é massa de pão Nós, bota é pra atorar Aqui é uma chama Alô Marguinho Vai do maduro Hoje eu tô transformado Vou pra entrar no renda ruim e fazer piseiro mais facinho Black CTS Black CTS Black CTS Black CTS Black CTS O tema é que essa morena da pane No meu sistema Coração curta ou se coitou Até faz eu repensa O meu lema de sépico 99,99 Raposo de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior E o lema que tá tirando o meu sono Não há razão Pensa que não Mas o meu coração tá suco Meu lema é zero apego Mas eu perdi no arrego Mas já só lembra dos vejo Gostinho de quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Esse meu psicológico Coração do maluqueiro Rodou Não tava ligeiro Pra provar que tá vendado Permanecer sagar e Só permanecer dinheiro É um coração otário Que se ilude meu é fácil E a mente do pai foda e tá cheia De piranha, de opção, de bololô Não sabe a minha merda Me pergunta o que eu sou O que diz que se nada mudou Conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodeira Sua da morena Que já manda e manipula O coração não é que serve A estravesura Que só tipo a maçuda Se a mente não surta Rodeira Na corada bonita Que já manda e manipula O coração não é que serve A estravesura Que só tipo a maçuda Se a mente não surta Puta no swing do papai Mas ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da caradas invejosas Veja lá e pós Sabe que é gostosa E que qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema É que essa morena da pane No meu sistema Coração curto Se coitou Até faz eu repensar O meu lema De seto O nove nove Ficou lá noventa e nove Da força de vagabundo Dizem que não vai ser Só um sistema Que igual Ela é tudo ou nada E o pior Qualquer do tudo E o lema Que tá tirando Meu sono Uma razão Pensa que não Mas o meu coração Tá suco Eu lembro é zero pego Mas eu perdi no arrego Mas tá só lembrado Veio Hoje me quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Nesse meu psicológico Coração do maloqueiro Rodonão tá valerreiro Pra provar que tá blindado Permanecer sagai Problema nem dinheiro É um coração atalho Que se o lume É mais fácil Pode tá cheio de piranha De opção De bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou Ou não Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pé rodou Rodei na escurrada Morena Que ramando e manipulou Coração A dor em mente Pasta a mensura Que só me botaram as duas Eu Rodei na escurrada Bandeira Que ramando e manipulou Coração Começa Vai Travesura Que só te programam as outras Se a mente não surta Bota no sorrinho Bota no sorrinho Ela vem toda na frente Bota na pressão Chame-se a turma na pisadinha É pra tocar no paredão Bota no sorrinho 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 Coração Como não oh Bota no sorrinho Música Tem que respeitar Black CDs A regra deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka De gostinho de outro tatamar Faço coisas que eu não faria Por causa da embloqueza E eu não tenho Já sabe qual é Quando você vê eu vou sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguir a marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Ai bebê Meu amor Se eu te perder É pra te encruzar Essa noite Eu te encontro lá em Salvador No carnaval Quando você for lá Se for fazer Acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Meu coração é meio aeiro Pra viajar Pra viajar tem que passar por lá A pilota é só ser no teu piloto Caprichoso O dia doze Amoroso Um bom moço Estudioso Até se ouro Corajoso O companheiro O verdadeiro O escudeiro Sem receio Se precisa Perigo Faz almoço Seja na mesa E beijar Teu corpo todo Pra cerveja Depois beijar De novo Papaguinha Cê do teu Jogando teu jogo Ai Se eu te perder É pra te encruzar Fiz água Te encontro lá em Salvador No carnaval Quando você for lá Se for fazer Acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meio aeiro Pra viajar Tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeiro Pra viajar Tem que pousar Ah, com certeza Né Black Cedas Black Cedas Sensação, vai Favolando agora na minha cara Que já me esqueci Se tiver coragem Diz pra mim Que ele é melhor que eu Botei na minha cama Você não Queria mais parar Sabe que essa tua tara louca Só eu sei matar Gêmea e gostosa Gêmea e gostosa Você remenda o meu ouvido Eu botando pra dorra Machucando o piszeiro Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que não é melhor que eu Voltei na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa tua tala louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido, eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei lidar Você gemendo meu ouvido, eu botando pra adorar Pera tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei lidar A sensação do barrilão vai, vai, vai Briga demais Black Cities Black Cities Briga demais Bora mais uma Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Ela gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca Ai, pula Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Ela gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca Coloca, coloca Coloca tudo Pura da sua mente, vem pra namagem Pura, curio que meu avô vai se enrocar Ah, pô, 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 pô Cora no meu lugar Pura, pô, pô, pô Tô, pô Jaca, pão Pura, pão Pura, pão Pura, pura Pura, pão 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 Eu tô ouvindo Eu não vou ser Hoje eu tô patrapado Se eu sobe balançada É que se desce Pela goção quando fica escuro Pode, 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 coloca Aí, pô Hoje eu tô patrapado Se eu sobe balançada Pela goção quando fica escuro Pode, 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 coloca Coloca, coloca Eu não vou ver os feredões Uhuhuhu Sou os acedentes gravando ao vivo Fala de putaria, chama a nós, chama a nós Fala de putaria, 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 chama a nós Quem é o louco entre 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 nós Fala de putaria, chama a nós Fala de putaria, chama a nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Fala de putaria, chama a nós Fala de putaria, chama a nós Fala de putaria, chama a nós Eu tô ouvir Hoje ela tá demais Toda produzida, parteu por desmate E do milho da vaquejar Tá botando pressa E nação do que zeio Hoje ela tá demais Toda produzida, parteu por desmate E do milho da vaqueja Tá botando pressa E nação do que zeio O chapéu e o tira O bichinho está premando O rio da vaquejada O rio da subida Ela chama a dona vó O bichão está enrolado Vê o pão, vai que não poda Receba E eu vou voltar para os paredões, papai Aquele é Black Cedês Black Cedês Black Cedês Black Cedês Black Cedês O sábado passou É do Norte do Iparra Quero que playboyzinho Comprei um paredão e uma marom Tomando casavinha, essa vida é pra quem pode Na vaquejada, eu sou campeão O boi cai na faixa e mulher no colchão Tenho de dinheiro, feroz e chopeiro Se tem vaquejada, eu chego primeiro Ela fica louca, porque é desmonteiro Sobe no cavalo, me engalopa no vaqueiro Eu disse que cantou pra mim Jogando com o José Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo é do piseiro Lequecidez Jogando com o José Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo é do piseiro Deixa eu saber Deixa eu saber Deixa eu saber Deixa eu saber Claro que tem esperança Seu Comprei um paredão e uma marom Tomando casavinha, essa vida é pra quem pode Na vaquejada, eu sou campeão O boi cai na faixa e mulher no colchão Tenho de dinheiro, feroz e chopeiro Se tem vaquejada, eu chego primeiro Ela fica louca, porque é desmonteiro Sobe no cavalo, me engalopa no vaqueiro Eu disse que cantou pra mim Jogando com o José Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo é do piseiro Eu disse que cantou pra mim Jogando com o José Sentando com o vaqueiro Elas gostam mesmo é do piseiro Deixa eu saber Deixa eu saber Eu vou voltar os palestros, papai Deixa eu saber 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 Beijo, papai Black cities Black cities Bora mais uma Fica suma nos duvidos Fica suma nos duvidos Eu digo assim Ela é da zoeira Gosta da bagaceira Gosta de vaquejada E de fazer tubada E bebe canapura E sem fazer careta E dança o piseirão Chega a levantar Fuleira Ela é da zoeira Gosta da bagaceira Gosta de vaquejada E de fazer tubada E bebe canapura E sem fazer careta E dança o piseirão Chega a levantar Fuleira E a noiva E já dela bota pressão Bebendo todas Dançando piseirão Chapéu e bota Igual ninguém tem Essa vaqueira Sem Essa vaqueira Sem E já dela bota pressão Bebendo todas Dançando piseirão Chapéu e bota Igual ninguém tem Essa vaqueira Sem Chama-se E vamos ver Black CDs Receba papai Ela é da doeira, gostar da bagaceira Gostar de vaquejada, e de fazer tubata E bebe cana pura, e sem fazer careta E dança o piseirão, chega a levantar fubeira Ela é da doeira, gostar da bagaceira Gostar de vaquejada, e de fazer tubata E bebe cana pura, e sem fazer careta E dança o piseirão, chega a levantar fubeira E dança o piseirão, chega a levantar fubeira E dança o piseirão, chega a levantar fubeira E dança o piseirão, igual ninguém tem Essa vaqueira sem, essa vaqueira sem A vaquejada ela bota pressa Chebeu de bota, igual ninguém tem Essa vaqueira sem, essa vaqueira sem E dança o piseirão, chega a levantar fubeira E dança o piseirão, chega a levantar fubeira E dança o piseirão, chega a levantar fubeira Black CDs Black CDs Beijo papá Bora mais uma E chegou que esse bopo vou te amassar dentro do corpo O que é o que você tá comigo Taca nessa novela dentro do corpo E chegou que esse bopo vou te amassar dentro do corpo O que é o que você tá comigo? O que é o que você tá comigo? Eu tô no ouvido O meu golzinho é foda Sabe por quê? Eu pego as alvinhas E levo pro rolê Depois da revoada Quer sentar pra mim Essa é a caixa de tacu-tacu Dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda Sabe por quê? Eu pego as alvinhas E levo pro rolê Depois da revoada Quer sentar pra mim Essa é a caixa de tacu-tacu Dentro do meu golzinho Segura papão E a nossa versão é Black Cedis Black Cedis A boa papão Pra os paredores, hein E chegou que esse bopo vou te amassar dentro do corpo O meu golzinho é foda Sabe por quê? Eu pego as alvinhas E levo pro rolê Depois da revoada Quer sentar pra mim Essa é a caixa de tacu-tacu Dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda Sabe por quê? Eu pego as alvinhas E levo pro rolê Depois da revoada Quer sentar pra mim Essa é a caixa de tacu-tacu Dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda Black e Sidious Black e Sidious Eu tô ouvindo Caminho da cidade Parando aquela menina Na frente do baridão Descendo o miradão Tá rodando o rabetão Eu vou fazer o convite Pra não ir dançar comigo Depois bater um charret Vai fazer o serviço Essa palpa na cara Puxou a cabeça Bota na brava Se tá me gargastando Passa o menino Descendo Botando pressão É só tapar na cara Puxando o cabelo É só botar na brava E tudo do dele Tá me gargastosa Jogando Passa o menino Descendo Botando pressão Tá aquele jeito Passa o menino Tá me derramar Tá vendo aquela menina Na frente do baridão Descendo o miradão Black e Sidious Black e Sidious Eu vou fazer o convite Pra não ir dançar comigo Depois bater um charret Pra fazer o tiro É só tapar na cara É só botar na brava E tudo do dele E tá me gargastosa Jogando o mão Passa o menino Descendo Botando pressão Eu vou fazer o peridão Mais um sucesso Black e Sidious Black e Sidious Black e Sidious Olha que o Wendt é um sujeito bom, eu penso o Wendt é um cara de pau Olha que o Wendt só tem cara de valente, ele não machuca a gente, ele é legal Olha que a Bíblia, se tu roubou, o Wendt é o teu avô Hoje o devolvo ele é de cor valioso, eu só lembro que os outros você tem lá quem rasgou Tá com o Wendt, 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 o Wendt Black CDs É que se desce 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 É que se desce